E aí, pesada, beleza? Show de bola! Bora para os mods de hoje, vamos aos mods, temos vários mods, inclusive teve a atualização do mapa interior do Mato Grosso, né? Interior of MS, tá? Teve uma pequena correção para os consoles, tá? Não sei dizer exatamente o que era que estava de problema nos consoles, mas pelo menos aqui na atualização diz que foi feita uma correção para os consoles. Então, quem tem o interior do Mato Grosso, atualiza aí para corrigir, né? Beleza, então? Bora ver os mods, deixa o like, se inscreve, enfim, tudo mais, para dar aquela força. Vamos começar com as colheitadeiras pesadas, vamos começar com as colheitadeiras que veio a Class Tucano 550, 580, a Tucano não tem? Tem a Trial, tem a Trial e a Lexion, né? A Trial, Lexion, Tucano não tem. Então, agora veio a Class Tucano 550, 580, com potência chegando 381 cavalos e capacidade de 9 a 11 mil litros, tá? Inclusive, ela vem com um packzinho, ela vem num packzinho com a plataforma e também a carretinha, tá? Então, é Tucano 550 de 313 cavalos e 9 mil litros. Aí vai para 300, aumentou a potência, aumentou para 354, daí vai a Tucano 570 de 10 mil litros, 354, a Tucano 580 de 381 cavalos e 11 mil litros, daí é o máximo? É o máximo. Então, nós temos a Tucano 550, 560, 570 e a 580, que é a máxima, né? Pneus, enfim, é largo, largos e padrão, Telebor, e acho que segue tudo assim, largo e padrão, não tem pneus duplo, essa aqui, acho que é só, só largo e padrão, Verdenstein e voltando ao Telebor. Aqui tem um detalhezinho aqui, um bagoinha de pôr no retrovisor, né? Aí, enfim, né? Mas só da Europa, só da Europa, tá aí, ó. Show de bola. Aí, é, da Europa, americano também, né? É, smartphone, você pode pôr um smartphone aqui dentro também ou não, do lado do monitor ali, ó. Tá? Vamos deixar o smartphone pra nós ver. Carpe, só detalhezinhos, tá? Ó, carpe lá dentro, com logo, sem logo, enfim, né? É, numeração ali do lado, o que mais? Decaus, é, de colecionador. Temos alguns decals aqui, lá na traseira, enfim, toda, legal, 100 anos, legal, vou deixar esse aqui, ó. É, vidro, tingido ou não, tá? Interativo control, sim ou não, se você é do PC e tem interativo control, pode estar utilizando, né? Interativo control. E cores, nós temos aqui, cor secundária, cor primária e cor da roda, tá? Vou deixar assim, deixa eu mudar a cor. Não, nossa senhora, que coisa mais feia que ficou isso aí. Vamos deixar isso aqui assim. Assim até ficou mal menos, né? Ficou mal menos. Vou pegar ela assim, tá? Ela vem com um packzinho de plataforma, tá? Ela vem num packzinho, né? Então vem com a plataforma, ah, vários, 770, 45 mil, de 7.7 metros, né? 45 mil. Tem opções de cores, opções de cores, legal, e tem a carretinha pra transportar, daí, né? 7,900 e pouco. Tem opções de cores, que vai mudar o quê? Ali, o suporte, né, ó. Interativo control, né? Liga, aqui. Olha lá o smartphone, ó, que eu coloquei, ó, legal, ficou ali do ladinho, né? Show. Aqui. Ah, boa, show. Muda a tela, o que é que temos aqui? Ah, aproxima mais, legal, liga. Liga, mas não tem barra de corte, então não vai ligar, né? Enfim, todas aquelas animações que a gente já conhece, né, ó. Bronquinho diferenciado, né? Diferente, parece? Deixa eu ver. Na lenta, ele tem um outro ronco, ó. Legal, legal, enfim. Interessante, vamos ver as luzes, né? Opa, tô contelado, show, cano, barulhinho. Legal, show de bola, pesada. Pretadeirinha, op! Tratores médios, temos dois tratores, pesada, aqui, ó, dois modizinhos. Vamos começar com o Class Axion, 870, 800, custando a partir de 185 mil cavalos, cavalos, não, cavalaria, né? 295 cavalos, aqui, ó. Ah, Class Axion, show de bola. Não tem Class Axion aqui já? Class Axion, Class Axion. Tem o Axion 870, 800. Esse aqui, 870, 800. Como é, amor? Vamos, bom, é mode, deve ter um modo de configuração, né? Bom, tem essas configurações aqui, vamos comparar, né? Já que estamos aqui, tá, tem bem mais coisa. Inclusive, tem Interactive Control, né? Então, quem é do PC, vai ter Interactive Control, né? É, Axion, 800 para 40 quilômetros. 60 quilômetros por hora? Não. Ah, ele tá marcando 40 quilômetros aqui, mas aqui ele fala que anda a 60. Aí, o que que ele tá mudando aqui? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Pegar do início. O que que ele tá mudando aqui? Potência, 215, 235, 264, 295 e 205. Ah, dá 50 quilômetros. Mas aqui marca 60. Será que ele tem diferença em velocidade? Deixa eu pegar dois aqui pra ver. Vou pegar um aqui, do jeito que tá, padrãozinho. E daí eu vou pegar outro aqui com a potência máxima e... Andando a 60 por hora. Porque daqui agora ele marca 60, ó. Né? Vamos pegar ele assim, 60 por hora. Ah, eu tinha que ver o resto primeiro, né? Mas enfim, vamos ver o resto aqui. Configurações de roda, aproveitar, né? Se eu já podia ter pego ele completo, né? Mas enfim, a roda estreita, enfim. Rodoar. Rodoar aqui, né? Vai, mais um. Aí, ó. Rodoar. Enfim, Telebor, Michelin, Continental, Verdenstein, Nokia, Nokia, pesos, tipos de rodas. Enfim, Telebor. Giroflex, sinais e alerta. Design, deve ser dentro, né? Design, né? Ah, no teto, o vidro solar. É, o que que é isso aqui? Luz de ré. Ah, não, no vidro traseiro ali, o desembaçador. É, design, também, é, LED. Luz? Tem alguma coisa de LED aqui, mas não sei onde que tá mudando. Ah, a luzinha aqui, ó. Na frente, é tão pequeno. Volante. Adesivos internos, não na porta. Nossa, é muita coisinha assim, simplesinha, né? Ó, escarpê. É, automada de força na frente, sim ou não. Luzes, luzes, luzes azuis, né? Luzes azuis, intradível, conto sim ou não. E cores, né? Vamos ver aqui, cor, banco, cor principal. Aí, altera a cor da roda. Show de bola. E já vamos dar uma olhada aqui, então, no outro trator aqui também. Depois a gente já vai lá ver na prática, né? O John Deere 6R. 230 6R. Claro que nós temos, né? E claro que esse outro vai ter um monte de configurações, né? Potência mesmo, potência mesmo também. Enfim, isso aqui provavelmente só tenha mais configurações, né? Bem mais, né? Olha aqui, ó. Cheio de configuração. 280, 300. 280, 300. Pneus duplos largos. Straight, não. Pelo tipo, não. Michelin. Balão, pneu balão. Aí, ó. É, Continental. Show. Mitas. DKT. Verdenstein. Nossa, já não fiz a volta? Nokia. E voltando ao Telegore. Luzes. Luzes de dia, né? Luzes diurnas. Luzes diurnas. Giroflex. Paralamas. Paralamas. Front flashes. Ah, o estrobo aqui na frente. Desire. Olha lá. Olha aí, ó. Quem gosta de fazer uma silagem pesada aí, ó. Pra quem gosta de fazer uma silagem, ó. Veio até um Mii aqui. Carrega... Pá carregadeira. Legal. Cor. Cor. Tá aí, ó. Cor, 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 cor. Cor. E as rodas. Legal. Vou deixar na cor padrão, né? Vou deixar na cor padrão. É... John Deere. Esse aqui. E roda. Vamos pegar o amarelo John Deere. Vamos deixar padrão isso aqui. Vamos começar pelo começo, né? É... Interativo control. Aí, ó. Interativo control. Cadê o... O... Chave aqui? Luz. Beleza. Show de bola. Esse aqui é pra andar a 40 que eu peguei. O primeiro que eu peguei é pra andar a 40, né? Então, realmente. Agora aqui ele tá marcando 40. Porque na loja ele sempre marcava 60, né? Você via que lá embaixo da minha webcam, lá, tinha sempre 60. Lá não alterava, né? Mas sim, ó. Ele tá andando a 40. Então, altera sim a velocidade, né? Esse aqui, 60, né? Que eu peguei o máximo. É 40, 50 e 60. Então, sim. Ele altera a velocidade também, tá? Só um errinho de digitação. Ô, Tchou! Você não vê que eu tô errado. Você não vê que eu que tô errado atravessando a preferencial, né? Mas aí, ó. Show de bola. É, tem várias animações, né? Várias animações com o interativo control, na verdade, né? É com o interativo control aqui dentro, né? Quero ver? Liga. Interativo control. Tem porta, enfim, né? Todas aquelas coisas, né? Show de bola. Deixou sair aqui pra fora, ó. Legal. Vamos dar um pulo lá no outro. Esse aqui é o class de 60? Ah, eu peguei de novo. Peguei de novo. Class de 60. Não. Beleza. Esse aqui com luzes. Acho que eu peguei luz diferenciada aqui, ó. Olha que ele tá meio azulzinho ali, as luzes, né? Mas, deixa eu ver aqui. O que que dá de diferente? Olhando a luz em si, parece que não dá diferença nenhuma. É, e lá, parece mais branca, talvez, essa aqui. Talvez de noite daria pra ver uma diferença maior. Mas vamos dar um pulo lá no... É... John Deere. Aí, ó. John Deere tem interativo control? Tem interativo control também, ó. Show de bola. Luz, beleza. Vamos pra fora. Essa decoração ficou legal. Gostei. Pra quem quer fazer um bem boado aí, enfim, né? Um roleplay... Um roleplay... Um roleplay aí no... Ó, fica legal, ó. Né? Muito show. Vamos para as ferramentas. Começando com os animais. Aqui temos mais dois modizinhos. Vamos começar aqui com esse Olaras Turbo A240. É uma varredora, um escobão que você vai colocar aí no trator, né? Trator de 40 cavalos. Já puxa. Ele tem ainda uma capacidade de 1.490 litros, tá? 2.7 metros. E você pode varrer o que você quiser do chão, né? Então, se você colocar aí na frente do teu trator, se o teu trator tiver o terceiro ponto aí na frente, né? E tomada de força também, né? Você pode estar utilizando pra limpar o chão, né? Enfim, tirar aquela palha aqui, aquele restinho de palha, aquele restinho de comida ou até mesmo o estrume aí dos estábulos, né? Inclusive, ele tem uma capacidade aí de 1.490 litros, né? Então, você pode estar carregando pra fora esse material ainda, caso queira, né? Não simplesmente varrer, limpar, né? Aqui muda o quê? As escovas embaixo? Show de bola! E o outro modizinho que nós temos aqui é um tanque de água. Uma cisterna, né? Herculano. 9.500 para 7.300 litros da Herculano. Um tanquezinho de água. Show de bola! Tem opções de pneus. Largo de padrão. Telebor, BKT, Verdenstein e voltando a Telebor. E temos um pack de plantadeiras Multifruti. Multifruti. Inclusive, Multifruti mesmo. Vai plantar até cana, né? Da 15 aqui, ó. Mas ela tem uma versão que planta todas as culturas convencionais, vamos dizer assim, né? Então, temos a 15. É... 4.900 Multiplanter, custando 250 mil praticamente, né? Ele vai plantar, então, milho, trigo, cevada, enfim. Várias culturas que vocês estão vendo aqui. Vai semente e adubo líquido. São 9.060 litros, né? De adubo e fertilizante líquido. E mais sementes e fertilizante líquido, né? E ele tem 18.2 metros de largura. E vai trabalhar a 25 quilômetros por hora. Minhas almas! 25 quilômetros por hora. A 15 é 15, né? Não, 18, né? 18 é aumentado até a capacidade. Aqui é aumentado até a capacidade. E aumentado a velocidade de trabalho também, né? Largura é a mesma, né? Largura é a mesma. Aí, ó. E claro, aí vai plantar trigo também, né? Muito bom. Aqui você ainda tem de configuração para escolher se você quer só semente ou só fertilizante. Não, semente e fertilizante ou só semente, tá? Então, os 9.000 litros aqui vai só para sementes. Ou aqui os 9.000 litros vão ser divididos entre sementes e fertilizante, tá? Diversas cores, como vocês podem ver. Vamos pegar uma gritante aqui. Pegar a cor gritante aqui. Os tanque. Os tanque. Os decal. Os decar, decar, decar. Vou pegar vermelho ou não vê? Azul está aqui atrás. Decal. Cor da roda daí também. Está ali, né? A cor da roda aqui embaixo também, ó. Show de bola. E temos a outra que é só para cana e choupo daí. Essa aqui é só para cana e choupo, né? É a 15 Multiplanter Poplar Sugarcane. Vem no pacotinho, né? Mesma coisa, deixa eu ver. Mesma cavalaria. Mesma capacidade. 18.000. Mesma velocidade. Só muda o que ela vai plantar, tá? Isso aqui, então, vai escolher aqui a mesma coisa. Só sementes não. Sementes e fertilizantes ou só sementes. Questão de cores. Mesma coisa. Mesma cores ali, ó. Show de bola. Nos tanques de adubos temos um packzinho da Meproset com dois tanques. Fez um tanque com braço, com hidráulico traseiro, para você pôr esses braços aqui, né? Enfim, essas barras aqui, né? Você vai colocar essas barras aqui, caso queira. E o outro é simples. Vamos ver isso aqui primeiro. É 160 cavalos que precisa, 16 metros cúbicos, 14 metros de largura. Adubo e biofertilizante, 16 quilômetros por hora, tá? Da Meproset, ó. Esse aqui ele tem o disco aqui atrás, né? Para espalhar, né? O outro tem o hidráulico para você pôr a barra, né? Tem opcionais aqui de pneus, Telebor, Michelin, Continental... Continental não, Michelin, BKT, Verdenstein e Telebor. O pivô. A bomba aqui na frente, né? Para você abastecer. Escadas, coisas decorativas, né? Tem escadas, só escadas, paralamas, adesivos, se não e cores, tá? Opções de cores, cores e o paralama. Tudo pretão. Nossa Senhora! E mais cor da roda. Aí, ó. Show de bola. Esse outro, a diferença é mesmo preço? Não, um pouquinho mais caro porque ele tem o hidráulico traseiro, mas é a mesma capacidade, mesma largura de trabalho, mesma potência necessária, tá? Mas esse aqui, ele tem o braço aqui, ó. Tem o braço não, tem o hidráulico, né? Ele tem o hidráulico aqui para você pôr uma barra aqui para você espalhar, tá? A questão de configurações aqui vai ser a mesma coisa, tá? Agora nos arados temos um arado MFS, custando 3.500, trator de 70 cavalos, puxa, é de 1 a 2 metros, de 1 a 2, de 1.7 a 2 metros de largura. Então, largura padrão, tá aqui, e você inclui mais um disco que vai para 2 metros, você ganha 30 centímetros ali, ó. Poder bola, opções de cores aí também, né? E daí nos vários temos um... uma lâmina, uma lâmina aqui para a gente empurrar. Um monte de coisa, né? Enfim, empurrar as foragens aqui, né? Foragem, silagem, estrume, várias coisas. 14.000 litros de capacidade, porque esse bichinho aqui tem 12 metros de largura. Olha aí, ó. 12 metros de largura. É muito louco. E ele vai no hidráulico, no hidráulico, ó. No hidráulico é, ó, terceiro ponto. Opções de cores, tá? Cor... Ok, pistão. Esse aqui, negocinho na frente. Os dentes e mais a cor da roda. Show! Rapaz do céu, que negócio grande, hein? Para nós empurrar as coisas, homem. Olha! Rapaz, que lâmina grande. 14.000 litros também de capacidade para você empurrar as coisas aqui, né? Enfim, tanto na frente quanto atrás, né? Ele vai no terceiro ponto, né? Olha, homem. Que coisa de doido, rapaz. Meu Deus do céu, homem. E daí nas niveladoras temos uma lâmina aqui da Force Creek. Force Creek. Isso aqui é para nivelar silo bunker, né? Para você nivelar aí a forragem nos silo bunker, né? Para você fazer a sua silagem. Tem opções de cores que mudam tudo. Começando nas construções aqui nos silos. Verdade, aqui temos alguns silos aqui para... Fardos. Fardos, tanto de palha quanto de grama, de feno e de silagem. Mas ele fala aqui que pode ser suportado. Olha aí, ó. Palha, palha de soja, feno, capim, silagem, alfafa, trevo. Feno de alfafa, feno de trevo. 4 milhões de litros. 4 milhões de litros. 15 mil cada. O interessante é que você pode colocar em fardos. Aqui, acho que é feno, né? Vamos tentar colocar alguma coisa aqui. Deixa eu achar aqui. Feno, tá? Vamos botar fardos. Acho que é feno, né? Põe capim aqui. Não, tá indo. É feno, ó. Ah, é feno. Tá aparecendo lá? Tá, deixa eu colocar vários aqui, então. Ah, não. Agora é que tá indo capim. Ah, foi capim. Coloquei feno. É, foi aqui alguma coisa. Será que eu coloquei errado? Não, tá indo aqui. É o capim. Tem colisão. Beleza, tá? Ele aceita tanto fardos quadrados quanto redondos. E para tirar, eu acho que ele vai tirar... Ah, tamanho que você quiser. Vamos lá ver, ó. Inclusive, ele precisa do revamp, né? Como um molde. Olha, só tem o capim. Deixa eu tentar colocar outra coisa aqui. Pera aí. Deixa eu... Só por vias da dúvida. Eu coloquei palha. Vamos lá. Vamos colocar palha. Só para aí ver. Eu acho que não vai aceitar, né? Não. É que eu achei que eu tinha colocado feno antes. É que eu achei que eu tinha colocado feno. Ai, apertei os botões errados aqui. É, achei que tinha botado botões errados. É, não. Então, tá certo. Então, aqui eu tiro o capim. Eu escolho o tamanho do fardo, se eu quero. Fardo cilíndrico. É o tamanho dele, né? Eu escolho fardo quadrado também. Fardo quadrado também. Vamos tirar um. Vamos tirar um. Aí, ó. Quero tirar outro. Vamos tirar um redondo agora aqui, ó. Capim. Fardo cilíndrico. Tirando um. Pronto. Eu tiro no tamanho que eu quiser do fardo, tá? Muito top isso aqui, pesado. E quatro milhões de litros, né? E daí já ainda tem essa decoração aqui embaixo aqui pra você identificar o que que cada uma vai ser suportada, né? Ainda em silos temos uma fábrica de ração para porco, tá? Você gosta de trabalhar com porco. Sessenta mil. Você pode estar colocando uma fábrica dessa aqui para porco. Pra fazer ração de porco, né? Fábrica de porco, né? Então, você pode fazer uma receita aqui, ó. Milho, ração pra porco. Outra é trigo, ração pra porco. E outra é beterraba, ração pra porco, né? Enfim, tem várias receitas aqui, né? Pra você estar fazendo a ração pro porco, né? E temos um pack aqui nos galpões que é... Celeiros. Enfim, galpões para fardos e maquinários em geral, né? Temos um aqui por 20 mil. Um aberto aqui por 15. Esse aqui por 20. Show. Esse aqui por 20, um pouquinho maior. E temos um silo daí também junto com ele, ó. Tem esse aqui, que é um armazenamento. Ele não fala aqui exatamente o que é. Depois a gente já vai ver se é armazenamento de todos os tipos de fardos e pallets, né? Enfim. Mas temos um packzinho com vários galpões aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Não tem colisão na porta. Pera aí. Ixi, não tem colisão na porta, rapaz. Aí, ó. A porta é vazada. A porta é vazada. Enfim. Tem um sótãozinho aqui pra você guardar um... Uns fardinho. Beleza. Se você quiser, eu saí na porta, sendo que porta não tem colisão. O que que adianta? Tem o sótãozinho também. Beleza. Aqui. Tem colisão? Aqui tem colisão. Porta de vidro. Beleza. Um escritóriozinho que não tem nada dentro, né? Mas, enfim. Aqui tem colisão? Não tem. Tem um sótão em cima também, ó. Tem um sótão em cima também, ó. Aí, ó. E... Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Esse aqui é aberto com sótão lá, sótão lá. E aqui também não tem colisão. As portas de madeira não tem colisão, ó. Que doideira. E aqui é armazenamento, né? Armazenamento. Vamos ver o que que é que ele vai receber aqui. Deixa eu colocar aqui fora porque eu acho que ele vai cair lá dentro aqui. Então, vamos ver. Tudo o que que vai aqui nesse armazenamento. Feno. Sementes. E vamos colocar aqui alface, né? Produções. Mas, ai, tô apertando o botão errado aqui de novo. Deixa eu... Dá uns empurrão pra lá. Vai, vai, vai. O que que é? O que que é? Não, aqui é pra descarregar. É aqui. Opa, dedéu. Acho que é só fardo. Aqui. Ele é... Ele é... Você lera com depósito de palha. Ah, lê também, né? É palha. Depósito de palha. Não é... Não é... O que? É aí. Eu acho que não vai aceitar fardo. Deve ser só a granel. É isso? Eu acho que é. Só a granel ainda também, né? É palha e só a granel. Eu tava achando que era armazenamento de paletes. Não, mas não é. Então, você vai descarregar a sua palha e a granel aqui. E depois você vai carregar a palha aqui, né? A granel, né? Show de bola. Capacidade de 150 mil litros, inclusive, tá? E por último, pesada. Nos pontos de vendas, temos um ponto de venda diferente aqui, ó. Tá? Diferenciadinho, ó. 17.500 e ele vai vender várias coisas, como vocês estão vendo aqui, né? Trigo, sódio, semente, cana, algodão, uva, azeitona, cana, enfim, algodão. Lã, né? Batata. São várias coisas aqui que ele aceita para a venda, tá? Então, se você quer decorar por uma venda diferenciada, né? Aqui, ó. Tem essa possibilidade aqui. Então, aqui você vende, provavelmente, o que for a granel, né? O que for a granel. E aqui os paletes, né? Inclusive, já tem os paletes aí, já decorando, ó. Enfim, né? Parece um armazenzinho velho, né? Legal, gostei. Bonitinho. Mas, os mods eram esses. Então, se vocês curtiram do nosso conteúdo, deixa aquele like e se inscreva. Para não perder mais nada aí, né? O nosso conteúdo. E até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui! É. É.